Manda um abraço pro deputado Elinho Zanatta. Aniversário, deputado. Oi, Elinho, feliz aniversário. Um abraço, Elinho Zanatta, deputado de Sadol. Aniversariante. Você quer... Qual o signo do Elinho Zanatta? Fazer aniversário hoje, ele é o quê? Ares, não. Acho que é peixes. Peixes. Acho que é aquário. Peixes. É peixes. Peixes, né? Um abraço, um abraço. Feliz aniversário, Elinho Zanatta. Tá, parabéns, viu? Parabéns aí. Que Deus lhe proteja sempre.